O torcidômetro é uma ferramenta para se entender a dinâmica do crescimento ou encolhimento das torcidas dos times de futebol no país. O gráfico mostra a variação percentual. Então, o gráfico vai mostrar a variação percentual entre 1993 e 2007 das torcidas de cinco times numerados em 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, já até olhei o gráfico. Vamos lá, continuando. Os dados exibidos no gráfico indicam que a torcida que apenas cresceu, então, apenas cresceu entre fevereiro de 2006 e agosto de 2007, foi a torcida do time. Vamos lá, então. Já observei que é uma questãozinha que tem um gráfico. É um método dos 50. Questãozinha de gráfico. E aqui a gente vai fazer análise. Técnica R. Análise do gráfico. Tranquilo? E o que a questão falou com a gente? Está aqui. Falou. Ele está buscando a torcida que apenas cresceu nesse período aqui. Fevereiro de 2006 e agosto de 2007. Aí, eu vou voltar no gráfico e vou analisar. Vamos analisar. Fevereiro de 2006. É isso mesmo. Fevereiro de 2006. Isso. Agosto de 2007. Olha aqui. Pode acontecer um crescimento depois de uma queda. Não pode. Ele quer o quê? Apenas crescimento. Então, vamos analisar. A gente tem o seguinte. Vou começar aqui de baixo para cima. Aqui, ele decresceu. Se ele decresceu, já não é o cara que eu procuro. Tranquilo? Então, esse cara aqui não é o correto. Não procuro ele. Tranquilo? Vamos agora para o gráfico de cima. Subiu. E subiu. Olha que bonito. O que aconteceu aqui? Ele só cresceu. Então, nesse período ali que a questão deu para a gente, só houve crescimento. Então, já até achei. Preciso analisar os demais? Claro que, como a gente está aprendendo aqui, a gente vai fazer análise de todos. Mas, se fosse na tua provinha, cara, volta aqui. Quem é esse carinha aqui? Esse carinha é o 4. Então, já sei que ele é o correto. Ele é a nossa resposta. Só que, como a gente está aprendendo, vou analisar os demais. Tranquilo? Vamos ali para o próximo, o carinha de cima. Olha aqui o que está acontecendo. Está constante. O professor aqui está constante. Nem caiu, nem subiu. Está constante. Linha reta. Tranquilo? Então, também não seria ele. Aqui, no próximo, está constante. O que acontece? Cai. Decresce. Então, também não é. Vamos lá agora para o próximo. Caiu. Então, de fato, não pode ser. Aqui subiu, mas primeiro ele caiu. Ele não poderia cair. Tinha que apenas crescer. Então, de fato, gabarito aí. E esse é o carinha. É o gráfico de número 4. Vamos lá. Onde está ele? Está ali. O gráfico de número 4. Gabarito, letra D. Marca o V da... Cara, esse é o nosso curso de matemática para o Enem. 2024. Está legal? Professor, eu quero melhorar minha preparação na matemática para a prova do Enem. Cara, então aqui está a sua solução. Está legal? Você vai ter acesso ao módulo de matemática básica. Você vai ter acesso ao módulo completão de matemática para o Enem, com todas as aulas. Tem um suporte. Ficou com dúvida? Você vai ter um suporte ali na aula teórica para a questão do curso. Está legal? Você não está sozinho. Além disso, o bônus. O grupo VIP no WhatsApp é onde eu vou estar te orientando. Está legal? Estou ali nesse grupo para te orientar. E, além disso, o estudo dirigido ao final de cada tópico, ao final de cada assuntozinho do seu curso, você vai ter o estudo dirigido, que são mais questões para você praticar e ter resolução das questões ali embaixo. Então, é muito interessante. O nosso curso é sempre na técnica 2080. 20% de teoria, 80% de questões. Nossos cursos e nossas aulas teóricas, que são em vídeo, já são recheadas de questões. Está legal? Você vai ver que ainda tem um estudo dirigido com mais questões para você praticar. Então, é isso. Beleza? Esse é o nosso curso do Enem. Professor, qual é o valor? Só você somar todos os valorezinhos aqui, você vai encontrar o valor total do nosso curso, 1.285. Está legal? Mas, hoje, a gente está com um mega desconto. Um mega valor promocional de 12 vezes de R$30,66. Está legal? Então, aproveita essa oportunidade, cara. Você vai pagar apenas R$30,00 por mês. Olha que maravilha. Dividido em 12, vai dar apenas R$30,00 por mês. Professor, eu quero pagar a vista. A vista, você tem um valor, um desconto maior. Nesse valor promocional, a vista, ele sai a R$2,97. Está legal? A vista, você pode estar fazendo pagamento ali também uma única vez no cartão de crédito, no Pix ou no boleto. Tranquilo? Então, é isso. A gente já deixou um recado para você. Aproveite essa oportunidade. Acolha esse valor mega acessível que a gente deixou aqui para vocês. Está legal? Então, é isso aí. O link está na descrição. Eu só gostei. Quero comprar o curso. O link está na descrição. Está legal? E eu vou colocar aqui para você no chat também, para você que está acompanhando ao vivo aqui com a gente. Cara, está aí. Calma aí. Esse é o link do curso.